É, meus amigos, junto aí com os personagens, gráficos e muito mais que a gente quer saber sobre o Mortal Kombat 12 quando ele for oficialmente mostrado pra gente com o trailer e tudo mais, tem uma coisa que eu tenho certeza que muitos aqui da comunidade, inclusive eu estou curioso de poder saber como é que vai funcionar, que é a questão do suporte ao jogo, porque a gente viu no Mortal Kombat 11 ali que as coisas não funcionaram tão bem quanto deveriam e o nosso querido Dead Boom falou sobre isso também em um dos seus Ask Me Stuff, quanto tempo vai levar e tudo, e é sobre isso que nós vamos conversar aqui no vídeo de hoje, meus amigos. Saudações, Delícia Souca e o Nobre, bora lá pra mais um videozinho aqui de Mortal Kombat 12 nesse canal delicioso. Se você está curtindo essa nossa cobertura, já deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, galera. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se vocês conhecem o procedimento, acesse o nosso site que é o MeioLow.net pra poder ficar podendo as notícias de games, críticas de filmes e análises de jogos e considere se você puder se tornar um membro ativo aqui do canal, poder ter o seu nome eternizado aí nas telas finais dos nossos vídeos, participar de sorteios exclusivos e também ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp pra gente poder trocar uma ideia firmeza lá todos os dias com a galera também que já faz parte do grupo. Se você não puder, deixa um likezão aí, assiste o vídeo até o final e deixa um comentário sobre o tema proposto também, que já ajuda demais com esse videozinho aqui e com o canal no geral. Vamos lá, meus amigos, deixa eu trocar a minha tela aqui. Eu fiz um apanhado pra poder trazer aqui pra vocês, pessoal, de todos os jogos da Netherrealm, tá? Começando pelo Mortal Kombat 9 ou Mortal Kombat 2011, como muitos aí o chamam, porque foi o ano de lançamento dele, foi onde aconteceu o reboot também, começou-se essa nova linha do tempo que terminou agora no Mortal Kombat 11 e eles vão dar prosseguimento a uma nova linha do tempo aí já no Mortal Kombat 12. E como vocês podem ver, eu tô na página do IMDB aqui com o Mortal Kombat 9, onde nós podemos ver aqui, ó, que ele foi de fato lançado em 2011, ele teve uma nota 8.4 de 10 aqui no IMDB e tudo mais, beleza. E nós tivemos ali a Complete Edition depois, que foi a edição definitiva do game, né? Um costume que eles criaram ao longo do tempo aí dos seus lançamentos, que depois que eles apresentam um jogo pra gente, lançam e tudo mais, passado um tempo, no final do suporte dele, eles lançam uma versão definitiva com tudo que foi apresentado pra gente ao longo desse tempo de vida do game, né? E aí, passando aqui, meus amigos, ó, de 2011 nós vamos para 2013, que foi o lançamento de Injustice Gods Among Us. E se vocês repararem bem aqui, ó, foi um intervalo de 2011 até 2013, ou seja, nós tivemos dois anos de suporte aí do Mortal Kombat 9, até eles lançarem pra gente o Injustice Gods Among Us. Aí nós tivemos aqui os seus conteúdos, tivemos os personagens DLCs e tudo mais, os balanceamentos, como a gente esperava também que fosse ter. E aí, cara, de 2013 para 2015, nós tivemos aí o famigerado Mortal Kombat X, que voltou ali pra gente com aquela experiência mais agressiva, né? Mais de rushdown que a gente tinha, inclusive, lá nos Mortal Kombat clássicos, voltou a corrida e tudo. Então era um jogo realmente de muita pressão. Muita gente gosta mais do Mortal Kombat X do que do 11, inclusive, né? Eu, particularmente, gosto bastante dos dois, mas eu tenho um certo apreço, por assim dizer, pelo Mortal Kombat 11, por conta do seu gameplay mais cadenciado, embora ele tenha ali os seus defeitos, que a gente sabe muito bem que tem. E aí ele foi lançado em 2015, como a gente acabou de mencionar aqui. Nós tivemos lá os seus pacotes DLC, seus balanceamentos também. Tivemos Alien, tivemos Predador, Leatherface, Jason, alguns convidados muito fodos aparecendo no Mortal Kombat X. E aí, galera, passados mais dois anos, vocês viram aqui, ó, que do Injustice 1 para o Mortal Kombat X, foram mais dois anos de suporte. E aí, passados mais dois anos, nós tivemos o quê? Injustice 2 sendo lançado pra gente. Então, até aí, seguindo aquele padrão de dois anos pra cada jogo da Netherrealm. Tivemos aqui, em 2017, esse game, que também teve ali as suas DLCs. Foi um jogo que a galera curtiu bastante. Inclusive, muita gente se pergunta até hoje, depois desse game aqui, cadê o Injustice 3? Só que, como a gente viu, vai demorar mais um pouco e o próprio Ed Boon não sabe ainda se eles vão fazer esse jogo pra gente. Mas aí, em 2017, nós tivemos Injustice com suas DLCs também. Trouxe Hellboy. Trouxe Tartarugas Ninja também, que foram personagens aí que nos pegaram de surpresa, que ficaram bem legais dentro do game. E aí, cara, por fim, por fim, pra poder fechar, em 2019, vocês estão vendo aqui, 2017, 2018, 2019, nós tivemos aí o famigerado e polêmico e agraciado Mortal Kombat 11. Depois daquele anúncio bombático que a gente teve lá no The Game Awards, né? Eles apresentaram pra gente esse jogo aqui, que foi bastante legal na sua época ali de lançamento, do seu pré-lançamento, na verdade. Eles revelando personagens pra gente, apresentando os combatcasts ali, onde cada um deles ali focava num personagem específico, seus golpes, o que ele era capaz de fazer. Então, foi bem legal. Tivemos o seu lançamento, o seu suporte, vieram alguns pacotes de DLC, e esse foi o primeiro jogo que introduziu também uma expansão de história, que até então, no histórico da Netherrealm, a gente não tinha tido, né? No Mortal Kombat 9, Injustice, Mortal Kombat X, Injustice 2 e tudo mais. Eles não haviam pensado em lançar uma expansão de história, que foi o que aconteceu no Mortal Kombat 11, quando veio aí o Mortal Kombat Aftermath. E aí, eles trouxeram esse segmento a mais da história, mais personagens, introduziram balanceamentos e tudo. Tivemos aí o último Kombat Pack com Milena, Rain e Rambo. E aí, cara, nós chegamos em um ponto crucial ali, no momento em que eles liberaram as variações customizadas, que aí começou todo o rebuliço em volta desse game. Porque, depois disso, cara, houveram poucos balanceamentos, e aí, nós chegamos em um ponto, pessoal, onde tinha muita gente desgostosa com o jogo, porque até então ele estava, de certa forma, balanceado, embora algumas mecânicas que eles implementaram nesse jogo para poder testar não tivessem ficado tão legais como o próprio Breakaway, Pulo Neutro. Eu lembro muito aí dos Pro Players reclamando acerca disso também, que era muito forte. E aí, nós chegamos aqui, galera, trocando a tela mais uma vez, em julho de 2011, onde eles anunciaram para a gente o encerramento do suporte do Mortal Kombat 11. Nós não teríamos mais nenhum tipo de DLC e tal, e não tivemos mais também, depois disso, balanceamentos acerca dos personagens, que estavam aí agora com suas variações customizadas liberadas. E aí nós tivemos alguns personagens bem legais e justos, como Jack aparecendo, Cetrio e tudo mais, né, pessoal? E aí, meus amigos, eu queria justamente fazer esse apanhado aqui, né, fazer essa linha histórica desse padrão que a Netherrealm vinha seguindo com o Mortal Kombat, desde o Mortal Kombat 9, como é que eles trataram os suportes, os seus pacotes ali de personagens DLCs e tudo mais, porque no Ask Me Stuff também do mês de dezembro, que o Ed Boon respondeu várias perguntas ali da galera, que a gente trouxe, inclusive, dois vídeos sobre isso aqui no canal, com temas diferentes que vocês podem conferir, caso vocês ainda não tenham visto, ele chegou a falar também sobre o suporte do Mortal Kombat 12, quando perguntaram para ele sobre isso. Deixa eu trocar a minha tela aqui, para a gente poder dar uma conferida. O Muggsy, aqui no Twitter, que comenta bastante acerca de Mortal Kombat, inclusive, perguntou para ele, qual foi o motivo pelo qual o MK11 terminou antes do previsto? Em agosto você disse nem close, tipo assim, aqui ficou traduzido ao pé da letra, mas o Muggsy quis dizer o seguinte, em agosto você disse que vocês não estavam nem perto de terminar, entendeu? Algo do tipo. E aí o nosso querido Ed Boon foi lá e respondeu, o suporte do Mortal Kombat 11 foi o mais longo que suportamos em um jogo, que demos apoio em um jogo no caso, né? O próximo jogo deve ser ainda mais longo, ou seja, ele está dizendo aqui que o Mortal Kombat 11 foi o jogo que teve mais tempo de suporte, embora eu ache bastante estranho, porque o jogo foi lançado em 2019, o suporte dele foi encerrado em 2021, levando em consideração que ele foi lançado no mês de abril de 2019, aí temos abril de 2020, que completou um ano, abril de 2021, que completou dois anos, e aí em julho de 2021, que eu mostrei para vocês ali no Twitch, eles encerraram o suporte. Bom, foi mais, sim, porque eles passaram um pouco além dos dois anos que eles estavam acostumados com os seus jogos, mas sejamos sinceros, né, meus amigos, não foi lá tanto tempo de suporte a mais assim, e não foi tão efetivo quanto a gente gostaria, porque o jogo realmente continuou com muitos problemas, a questão do crossplay mesmo lá, que eles estavam desenvolvendo entre as plataformas, até hoje está em estado beta lá, então ficaram algumas coisas realmente no limbo ali, e é como o Muggsy disse, né, o Ed Boon comentou há muito tempo atrás que eles não estavam nem perto de terminar, mas aquelas questões da fusão da Warner com a Discovery e tudo mais devem ter atrapalhado os planos, e eles falaram, não, não, encerra o suporte desse jogo aí, bora focar em coisa nova, ou porque a gente está tendo essa fusão e a gente precisa ter coisa foda para poder mostrar também. E aí foi o que aconteceu. E aí, como vocês podem ver, com base até no que a gente comentou lá no início, né, de como é que vai ser o suporte e tudo mais, é isso ali, cara, o Mortal Kombat 12, ele vai ter mais tempo de suporte ainda do que o Mortal Kombat 11, ou seja, o que eu penso é o seguinte, eles devem ter mudado um pouco ali dentro a sua estrutura, a sua forma de trabalhar com os seus jogos, para poder dar mais tempo de vida para eles, e mais tempo também para que eles possam desenvolver os seus jogos com mais tranquilidade. E isso quer dizer o quê? Eu acredito, na minha humilde opinião, que se vier um Injustice 3 no futuro, eu acho que vai demorar mais tempo. Não creio que será de 2 em 2 anos novamente, porque o próprio Ed Boon disse que o 12 vai demorar muito tempo ali agora em termos de suporte, então acredito que por volta de seus 3 anos, 3 anos e meio, estourando ali 4 anos, e isso dá margem para quê? Mais pacotes DLC, mais expansões de história, não sei se eles poderiam lançar duas expansões de história, pelo menos uma, mas teremos sim, eu acredito, mais pacotes de DLC, além da questão do balanceamento, poder manter o jogo ativo aí por mais tempo, porque senão a galera começa a se frustrar bastante, como aconteceu com Mortal Kombat 11, e muita gente começa a abandonar, e fica só a nata, e vão chegando novos jogos de luta aí, inclusive eles têm concorrentes muito fortes, que é o Street Fighter, o Tekken, que estão chegando aí com seus jogos novos também, que vão meter o pé na porta, então isso vai ser bastante interessante de acompanhar, e eu tô bastante ansioso, para que eles revelem logo o game, e apresentem para a gente com mais detalhes, como é que isso vai funcionar, quantos pacotes de DLC a gente vai ter de fato, se a gente vai ter mesmo, uma expansão de história, como aconteceu no Mortal Kombat 11, eu acredito que vai sim, porque é mais conteúdo para eles lançarem, mais coisas para a gente poder, ter ali no jogo também, que vai aumentar a sua vida útil, mais especulações, rumores sobre o andamento da história também, e tudo, diversos fatores né pessoal, E agora galera, eu quero muito saber a opinião de você aí, querido inscrito que está assistindo agora, o que vocês acham disso cara, a questão do suporte, mais prolongado aí, para o Mortal Kombat 12, vocês acham que é uma boa ideia, vocês ficam contentes aí, com essa informação, como é que vocês acham, que vai funcionar o esquema de DLCs, e tudo mais, eu vou adorar ver a opinião, de cada um de vocês meus amigos, e mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão, se inscrever no canal, e ativar o sininho, para não perder a notificação, dos próximos vídeos, eu vou ficando por aqui, um beijão, para todo mundo aí, e até mais, e fuimos meus amigos.